É hora de doutor Carlos Cuirinha aqui no Feminíssima e hoje eu quero trazer um assunto que eu acho que é super importante do quanto é fundamental ter um profissional que ele te diz a hora de parar hoje em dia a gente vê muitas aberrações, não é, doutor Carlos de pessoas que não sabem parar na hora dos preenchimentos, não é? É verdade, toda técnica cirúrgica ou não cirúrgica, ela tem uma faixa ideal de tratamento por exemplo, a gente começa a preencher um rosto, qual é o rosto que deve ser preenchido? Aquele rosto que tem pouco volume, isso é um preceito básico a avaliação para rosto tem que ser muito individualizada o preenchimento ele traz volume e ele só pode trazer volume para aquele rosto que não tem volume o rosto que já é cheinho, a bochechinha pesada, a bochecha de bulldog pesada amassando o rosto que era volumosa e que caiu a pessoa que já tem uma estrutura de queixo, já tem mandíbula, como é o teu caso tu tem uma estrutura de rosto bonita, com volume então assim, nesse tipo de rosto o preenchimento não entra então assim, tu tentar tratar a flacidez com preenchimento no rosto que já tem volume sim, vai parecer que a gente engordou, não é? e o que acontece, por que surgem os exageros? aquele rosto que não tem muito volume a gente coloca um preenchimento a pessoa adora aquele efeito então a pessoa que nunca teve maçã do rosto passa a ter a pessoa que não tinha mandíbula passa a ter ela sente o rosto mais cheinho, sente que ficou mais jovem e ela fica com aquela imagem adorou o primeiro preenchimento que foi feito e ela fica com aquela imagem que se ela fizer mais, vai ficar mais bonito acaba virando quase um vício e esquece que assim, tudo tem uma faixa então assim, um pouquinho de preenchimento é bom às vezes tem um espacinho pra colocar um pouquinho mais e a partir dali a gente vai perder, beleza? a gente vai modificar muitos traços que não é o objetivo de qualquer procedimento no rosto porque assim, um, dois milímetros a mais de maçã do rosto, de mandíbula, de queixo faz bem às vezes pra quem não tem e às vezes vai fazer muito mal dá aquela sensação que muitas pessoas têm de que tem alguma coisa errada com aquele rosto e muitas pessoas não sabem direito o que é então isso é uma coisa a ser evitado a gente tem que atingir o objetivo dos preenchimentos naquele rosto que não tem volume e a partir do momento que foi obtido aquele volume ideal se ainda houver flacidez aí a gente tem que ajustar a pele e não mais colocar mais volume o preenchimento ele tem um limite, não é? hoje em dia a gente vê muito queixo queixo muito proeminente e que não fica bonito, não é? hoje em dia está se desenhando muito intensamente mandíbula e queixo as pessoas estão ficando todas iguais assim, um queixo muito marcado, com a mandíbula muito marcada e assim, a pessoa que já nasceu com aquele desenho e não fica bonito fica natural a pessoa que não tinha aquilo ali chama muito a atenção de quem conhece fica todo mundo achando que a pessoa mudou demais que não está legal, que está artificial e acaba trazendo um efeito inverso as vezes acontece que a pessoa está naquela loucura de querer cada vez mais e ela acaba se enxergando de uma maneira diferente do que as outras pessoas estão enxergando tem uma atriz que está até numa novela atual que ela sempre foi uma mulher bonita mas ela exagerou nos contornos e ela não está bonita se tu olhar assim, está tudo perfeitinho, entendeu? mas o conjunto não ficou bonito o profissional tem que ter esse olhar, não é, doutor? para saber se vai funcionar naquela pessoa e a pessoa tem que confiar naquilo que o profissional está dizendo e assim, é uma coisa que muito se escuta mas assim, em alguns momentos a gente tem que ser bem sério, bem categórico no rosto, menos é mais é uma frase já clichê, mas no rosto nos tratamentos de face, isso é uma verdade a gente tem que ser minimamente invasivo mudar menos, tentar resgatar os traços que a pessoa tinha antes na juventude para não causar alterações às vezes que são permanentes e que a pessoa vai ficar com aquilo ali incomodando por muito tempo por muito tempo e inclusive tu não te reconhece não é? Quando tu te olha no espelho, não é, doutor? e às vezes tem alguns pacientes que a gente nota que ele não está mais se enxergando exatamente do jeito que é então assim, às vezes a família toda está vendo que a pessoa exagerou e a própria pessoa não está vendo às vezes o profissional tem que dar uma sacudidinha no paciente e dizer, olha, vamos ver tuas fotos de antes, não faz fotos depois pede opinião para as pessoas que gostam de ti, o que estão achando, o que é porque às vezes a pessoa tem que escutar que é a hora de parar com esses procedimentos sim, porque a intenção não é tu mudar as tuas feições a intenção é tu recuperar os volumes perdidos ou mudar de maneira muito sutil, muito suave para ter um ganho claro, semana que vem nós temos mais doutor Cuiven aqui falando sobre beleza mas claro, ligada à saúde